Uma receita para a pessoa dormir bem é pegar algumas folhinhas de boldo e colocar dentro do travesseiro. Às vezes também, se não tiver boldo ou um motoqueiro buzinando, você pegar um pouco de essência de jasmin e pingar sete gotinhas na frente do seu travesseiro. Você vai dormir muito bem com a bênção de Santa Sara, da Falange de Luz, da Falange de Cigana. Vai deixar você bem tranquila.